Seu presidente, nobres e diz, nós fizemos essa indicação, isso é uma luta não só minha, nessa casa de leis, mas como todos os pais são favorecidos pela lei que nós fizemos aqui, da educação especial, como também os professores e principalmente nossos amigos que estão lá na linha de frente, que é a Exilda e toda a equipe dela. No meu ver, esse projeto da educação especial da implantação do núcleo, a informação que me passaram aqui já estava pronta, estava na mesa lá dos gerentes para poder ser aprovado, a prefeita já concordou que fizesse a implantação até porque não ia acrescentar quase nada no erário na folha de pagamento do nosso município e isso daria mais conforto e tranquilidade para nosso pessoal da educação especial, seu presidente. Até porque nós temos que reconhecer aqui que na gestão da prefeita Raiza foi feito que nunca fizeram para a educação especial, juntamente com esses nobres vereadores, juntamente comigo, com a equipe da Exilda e também com a Tatiana. Mas temos aqui que cobrar a gerente de educação, porque se até o momento não foi implantado, é porque ela deixou a desejar, seu presidente. Porque é uma coisa simples de fazer, já está praticamente tudo pronto. Foi criado vários cargos aqui nessa casa e esqueceram de criar o cargo da educação especial do Núcleo de Educação Especial, vereador Josias, ao qual vossa excelência também luta, que é para nossas crianças autistas, nossas crianças com TDAH e que beneficia mais de 140 crianças do nosso município, além de mais 100 professores que estavam fora da sala de aula. Então, hoje nós seleta, nós temos um modelo de como fazer acessibilidade, educação, junto com as nossas crianças especiais. Lá tem aula de Braul, tem outros vereadores aqui que fizeram projetos de outros segmentos, mas que tem sido abrangido, não só na educação do TDAH, o autismo. Eu fui lá e tive a honra de ver a professora dando aula para duas crianças com deficiência visual, aprendendo a escrever. Então, isso é lindo de ver. Sabemos que a prefeita vai para a reeleição, mas temos que assegurar que se entrar outro prefeito, ele não cabe com tudo que foi feito. Então, isso é o projeto para que concretize. Já está na lei, mas que faça esse núcleo da educação especial, porque é uma coisa que hoje virou referência para o Estado, a educação especial do município da Virei, ao qual aqui dou parabéns para a prefeita Raiza por ter implantado, dou parabéns pela Isilda, pelo trabalho que ela tem feito e por toda a sua equipe, que lá tem várias pessoas que não dá para lembrar o nome de tudo. E aqui também agradeço a Tati por também ter tido coragem de ter aumentado da folha de pagamento com base na lei que eu fiz, que era para colocar os professores de apoio dentro da sala de aula. Só para a população entender. O núcleo de educação especial já está montado. Já tem psicólogo, tem fonodiólogo, tem professores. Só precisa formalizar no papel que existe para que ninguém venha, depois, se Deus me livre, acontecer aí uma tragédia de querer acabar com o que nós conquistamos junto com a prefeita Raiza, que é valorizar aos professores. Hoje, as crianças com TDAH, para a população que nos ouve, quem tem filho com autismo sabe. Hoje é um professor formado, pós-graduado em educação especial, dando aula para o filho. E antes não, antes era um estagiário que estava começando a aprender, estudar, no caso da formação. Então isso foi um avanço gigante. Qual que era o erário que ia dar hoje se implantar? A nossa querida Isilda é funcionária pública e ela recebe por um período de aula e ela trabalha o dia inteiro cuidando desse magnífico projeto. É só colocar no papel o núcleo da educação especial e criar um cargo como diretora, não sei como, mas simples, está tudo pronto. É só pôr no papel e fazer história. Eu tinha falado para a prefeita Raiza que se ela montasse, quando nós falamos, seria o primeiro município do estado do Mato Grosso do Sul a fazer isso. Infelizmente, a gestão da educação demorou e outro município do estado implantou primeiro. Mas podemos ser o segundo ainda, porque o que montou ainda começou a caminhar. Está começando com base e ainda virá aí a fazer lá, sendo que aqui já está pronto e é só documentar. Então peço à prefeita Raiza, que com certeza eu vou conversar com ela em relação a isso e também com a Tatiane, que implantemante, que eu tenho certeza que os vereadores aqui são todos favoráveis a nossas crianças com especiais que nós temos no município e a favorável da educação. Obrigado, seu presidente.